Olá, gurias e gurises, tudo bem? Se a minha voz aparecer estranha aí no vídeo é porque eu tô um pouco, sei lá, resfriada, vai me dar uma gripe mesmo, eu não sei. Me senti meio estranha hoje quando eu acordei. Enfim, aí hoje pela manhã eu apliquei uma máscara facial e eu gravei um pouquinho pra colocar aqui no vídeo. Estamos em mudança de estação, né, de temperatura, aquela oscilação de temperatura, e aí a pele, ela sente, né, a minha pelo menos fica toda desregulada. E eu estou recebendo muitos e-mails e pedidos e recadinhos pra mostrar alguma máscara ou algum tratamento facial que tenha efeito, sobretudo, hidratante na pele, né. Porque a pele, às vezes, ela fica com aquele aspecto repuxado ou com aquele aspecto seco, um pouco esbranquiçada e não é legal, né, a pele fica, parece que tá envelhecida. E aí eu aplico essa máscara, né, que leva a clara do ovo, o mel e a camomila. Ela vai deixar uma pele hidratada, vai devolver, né, a umidade natural da pele e também é uma máscara que tem efeito clareador. Então, a pessoa que tá com a pele, com esse aspecto que eu relatei, esbranquiçada ou craquelando, ela pode fazer essa máscara até três vezes na semana, né, porque tem gente que tem a pele extremamente seca. Então, pode fazer. Eu faço essa máscara quando eu sinto que a minha pele tá querendo repuxar. Como hoje pela manhã eu acordei, vi que a minha pele não tava tão legal assim, e aí eu decidi aplicar a máscara e eu relatei um pouquinho, né, pra colocar aqui. Então, vamos à receitinha, né, que é o mais importante. Vocês sabem que eu gosto muito de congelar a gema do ovo, né, assim como eu congelo a clara também. Então, antes de fazer a receita, eu tiro a gema que tá congeladinha e coloco ali no meu frasquinho, né, onde eu vou preparar a minha máscara pra ela poder descongelar. E depois que ela descongelou, eu adiciono um pouquinho de camomila, mas assim, ó, não tem muita medida, sabe, eu coloco a olho mesmo, sabe, um pouquinho de camomila e também coloco um pouquinho de mel. Digamos que dá quase aí uma colher de sobremesa, né, que chama. E aí é só misturar bem e aplicar na pele e a pele deve estar limpa e seca. Então, eu aplico, né, em todo o rosto, como uma máscara normal, né, eu aplico com um pincelzinho e aí eu vou passando pela pele e também passo nos lábios porque eles também precisam de hidratação. Passo na área dos olhos, na sobrancelha, também não tem problema que a máscara pegue na sobrancelha. E se eu quiser também, e seria o correto, eu aplico no pescoço. Aí apliquei a máscara e fiquei ali 15 minutos, depois eu retirei a máscara com o meu sabonete de uso normal. A pele responde super bem já na primeira aplicação. A gente sente que ela fica macia, com um aspecto aveludado, gostosa ao toque, sabe, e aí quando eu falo, quando eu tô conversando aqui com vocês, eu sinto realmente que ela não tá mais querendo repuxar com aquele aspecto estranho, que eu não gosto de sentir a minha pele assim. Então, gente, eu acho que é uma bela dica aí pra quem tá passando por esse probleminha aí de estação, de mudança de clima e a pele fica seca ou fica craquelada, né, repuxando. E aí quando lava a pele, na limpeza normal do dia, a pele fica esbranquiçada, né, em alguns pontos do rosto. Isso é muito desconfortável, é bem complicado. E essa máscara eu acho que pode ajudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero de coração que eu tenha conseguido ajudar alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.